Música 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 Vou ter que ir lá buscar a paraqueles Gordinho, o decolagem tá crítico, gordinho? É por causa de estar de través, né Sim, cara Agora você vai decolar, quase pra favor do vento Olha ele. É, o vento. Já joga o leme do avião pro lado? Claro. É leve. Tem que ir lá buscar. Tem que fazer um pose bonito agora, hein? Aham. Vem aí pro pose. Eu... Eu acho que se vir de lá pra cá é melhor. Aí tá meio a favor do vento. Vai, vai. Ai, se... Não. Será melhor? Nossa. Eu quero desvisto, hein?